Como é a rotina de trabalho de um consultor de alimentos? Esse é o nosso Maravilha Responde e essa é a dúvida da Maíra. Claro que cada consultor vai definir como vai ser a sua rotina, né? Até porque quando a gente trabalha com consultoria, a gente consegue ter qualidade de vida, flexibilidade de horários, a gente consegue ajustar a nossa agenda de acordo com as nossas necessidades. Então isso é uma super vantagem de se atuar como consultor de alimentos. Então acaba que a nossa rotina como consultor vai se encaixando na nossa rotina pessoal, tá? Mas no geral, vamos dizer assim, quais são as principais atividades de um consultor de alimentos no seu dia a dia? Além de ele visitar os clientes que ele já tem, né? Para fazer as visitas rotineiras, trazer as adequações, as orientações, a capacitação da equipe, os direcionamentos, ele também tem as visitas para prospecção de clientes. Então não pode esquecer de visitar o estabelecimento, divulgar o seu trabalho e conseguir novos clientes. Além disso, a gente tem algumas tarefas que a gente leva para casa, né? Como elaboração de alguma documentação, de alguma planilha, de relatórios. Então a gente tem atividade dentro do estabelecimento do cliente, a gente tem atividades na rua buscando novos clientes e a gente também tem algumas atividades em casa, onde a gente vai terminar um relatório, terminar um documento, a gente vai preparar um treinamento para um cliente, né? Então a gente tem todas essas atividades aí no nosso dia a dia para desenvolver. No geral é isso que o consultor faz, né? Ele fica bastante tempo fora de casa, mas ele também tem atividades que ele pode e tem que fazer em casa para poder entregar para o cliente, para poder apresentar o treinamento, para poder fazer então a proposta, tá? Então a gente acaba se dividindo nesses três pontos principais. Dentro do estabelecimento do cliente, nós vamos seguir o processo que foi combinado com ele. A nossa agenda de visitas aos clientes para conseguir novos clientes, a gente também organiza de acordo com os horários livres que a gente tem e quando a gente está em casa, a gente consegue sentar e organizar essas atividades mais operacionais aqui, que são as documentações, os preparativos de treinamento, certificados, planilhas, enfim, que também fazem parte do nosso trabalho, tá? Se você quer saber mais sobre a rotina de um consultor, deixa suas dúvidas aqui embaixo, tá? Não se esquece de compartilhar esse vídeo, de curtir esse vídeo, de se inscrever no canal, ativar o sininho para você ver novos vídeos do Mara Vale Responde e se atualizar como consultor de alimentos. Te espero, até lá!